oi pessoal do youtube tudo bem com vocês estou aqui com mais um vídeo para o canal pessoal e no vídeo de hoje nós vamos fazer a skin oficial aqui do canal tá eu já tinha feito ela antes e agora só vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz aqui no aplicativo skin editor como vocês nem podem ver pô minha skin já tá aqui normal você vem aqui para colocar normal assim branca toda branca assim mais ou menos você vem aqui e aperta naquele mais que eu apertei e aí vem aqui nesse vídeo aqui no Steve Darlux aperta black alguma coisa assim bom agora a gente vai começar aqui a fazer a nossa skin do canal né bom aí aqui você vê nesse quadradinho que tem uma cor diferente aqui vai escolher a cor que você vai querer para usar na sua skin então como eu já tenho alimento vai ser bem rapidinho é vou fazer uma camisa branca vai ter uma camisa branca com uma jaqueta azul esse azul terceiro azul da primeira linha aí agora vou pegar o balde de tinta colocar nos braços aí agora eu vou ter que aumentar mais um pouco a tela e vou pintar mais duas laterais aqui em cada lado da camisa esse aí peraí pronto duas laterais assim pronto aí vai acabar ficando assim agora deixa eu diminuir novamente aí vou escolher a cor de pele do meu boneco né da nossa skin cor de pele se eu não me engano é essa daqui ou essa outra eu acho que é essa aqui e agora eu vou pintar os braços né que é pra identificar as mãos do boneco e aqui você vem nesse outro que se mexeu e você movimenta o boneco sem alterar a cor do desenho dois peraí depois eu vejo se é quatro ou se é dois blocos pintados deixa eu ver aqui antes do final eu vejo aí também bora pintar o rosto né pessoal da nossa skin vou pintar ela completa depois eu pinto o cabelo só vou deixar o espaço do olho mesmo pronto desse jeito é assim mas peraí o branquinho do olho eu vou deixar e também vou pintar mais dois negócios aqui embaixo desse jeito assim pra ficar tipo como se fosse pescoço ou algo da camisa aí agora vou pegar a cor branca vou pintar outro quadradinho abaixo do olho branco vou pegar a cor preta do olho vou pintar outro quadradinho abaixo do olho nosso boneco vai ficar assim vai ficar assim agora vamos pro cabelo cabelo vou fazer duas linhas pretas assim dois negocinho aqui na lateral nessa lateral o cabelo da nossa skin vai ser assim deixa eu diminuir novamente agora vou pegar a cor amarela aqui tem três cores três tipos de cor amarela vou escolher do meio aqui é o que eu acho mais bonita agora vou pegar a tinta branca vou aumentar aqui um pouco com a nossa skin agora eu pego o lápis e vou começar eu pintei dois blocos de branco aqui pra ser o sapato aí eu deixei um bloco subir um pra cima desse jeito assim e fiz o cadarço do sapato pronto a frente da nossa skin já está concluída assim desse jeito eu acho que ainda é assim acho que ficou meio legalzinho eu ainda estou se vocês não gostaram desculpem aí que ainda estou aprendendo a fazer skin legal tá uma skin legal agora deixa eu pegar aqui a cor da camisa agora vamos para a parte de trás vou pintar tudo de azul por enquanto tá que ainda tem a cor de pele para trazer agora deixa eu virar aqui de frente pegar a cor da pele agora vou virar de costa atrás aumentar na verdade pintar mais dois bloquinhos ou é três acho que é três agora já estou exagerando aqui pronto três blocos assim para aparecerem o braço pintei toda a cabeça agora vou pegar a cor preta aqui para fazer o cabelo da parte de trás pintar dois blocos para ser o cabelo ok agora vou pegar a cor amarela agora vou pegar a cor branca novamente o amarelo combina com o branco e com azul é o que eu acho pronto a parte de trás da nossa skin está concluída vamos ver se dá para dar um detalhe aqui no cabelo pera aí deixa eu aproximar um pouco não assim não aqui pera aí pera aí não esse negócio é só caber mais na frente vou deixar assim mesmo cabelo bem cortado assim bem legal agora vou deixa eu ver aqui que cor que pegou aqui pega essa cor azul agora vamos pro lado direito jogo a tinta no braço agora viro a frente pega a cor de pele exata agora eu venho pro lado direito novamente pinto toda a cabeça e pinto os três as três linhas do braço aqui ok agora eu pego a cor preta pinta as duas linhas do cabelo não pera aí que estou fazendo errado eu já vou ter coisa aqui vou ter que pegar a cor de pele novamente pronto agora sim vou pegar a cor preta novamente também e pinto duas linhas para ser o cabelo pera aí só faço esse bloquinho aqui eu não gosto não gosto pera aí pronto agora sim agora sim a gente já pintou aqui o cabelo agora vamos pra calça pra calça eu vou pegar a cor amarela bloco amarela aqui agora vou pegar a cor branca e agora vamos pintar aqui mais dois quadradinhos duas linhas quadradas para serem o sapato e agora vamos pro lado esquerdo vamos pegar aqui a tinta esquerdo acho que esquerdo já foi feito junto com o direito esqueci de avisar isso direito e esquerdo é feito tudo de uma vez então vamos pro topo topo já que vamos colocar a cor da jaqueta preta e agora vamos pegar a tinta preta a cor preta aqui que é a cor do cabelo agora vamos pra debaixo eu até me esqueci acho que é amarelo aqui em baixo eu não me lembro muito bem como é que é não acho que é amarelo nem 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 lembro mas vai ser amarelo mesmo se não for amarelo vai acabar sendo amarelo tudo amarelo mesmo é né eu acho que é tudo amarelo acho que o pescoço lá em cima tem que ser cor de pele então vou pegar aqui em frente e vocês vão vendo aí como é que eu usei esse aplicativo direitinho porque eu aqui ainda não sei muito bem não acho que esse é o pescoço né deve ser o pescoço esse é a cor de pele então esse aqui também porque esse aqui deve ser as mãos a cor de pele e o pé deve ser esse aqui então tá ok agora vamos virar de frente aí pra gente pintar por dentro a gente vai vir aqui nesse olhinho aqui em cima vai ocultar o braço direito primeiro vamos fazer assim ocultou o braço direito aí a gente vem aqui e vai olhar pelo lado direito aí a gente vai pintar da cor da nossa jaqueta eu joguei pronto eu volto com o braço direito vou pro lado esquerdo venho no olhinho lado esquerdo até me esqueci da cabeça tem que pintar a cabeça agora deixa eu jogar aqui eu vou terminar de pintar a cabeça que eu vou pra parte de dentro do nosso boneco do braço esquerdo tem que aumentar mais como meu dedo é meio grande né não dá pra pintar direitinho eita eita pronto agora sim agora foi agora vamos diminuir novamente a gente aí já que a gente tá no lado esquerdo a gente oculta o braço esquerdo né pega a cor da sua roupa e pinta isso aqui agora a gente volta com o nosso braço esquerdo agora vamos pra... já que a gente tá na perna esquerda vamos primeiro pra perna esquerda né vamos pegar a cor amarela aqui jogamos pintamos agora vamos pegar a cor branca que eu fui até pro lado errado também tem essa opção aqui vamos pegar a cor branca pintar dois quadradinhos aqui embaixo na calça que é o sapato e o tênis né opa pintei demais pera aí deixa eu botar tudo do começo já pintei dois agora pera aí que eu tô tentando movimentar aqui ok eu ocultei a perna esquerda não foi pronto ó então vocês podem ver que a perna esquerda já está ok agora vamos pra perna direita para o lado direito o lado direito o lado direito é adaptado também pera aí deixa eu ver aqui tá é que eu ocultei a perna direita já está pintada esquerda também eu acho que tá pintado eu acho então vamos ocultar o corpo agora pra gente pintar a parte da cabeça eu acho deixa eu ver tupo não de baixo não oculta o braço ah tá vamos pro lado direito a gente oculta o braço direito também que é pra pintar lá no braço esquerdo sabe pintar por fora do braço esquerdo aí você vai fazer como se fosse o braço entendeu assim pega a cor de pele não pega mesmo pega a cor da jaqueta ou então da roupa que você estiver usando aí agora pega a cor de pele no meu caso vou pintar três quadros três linhas de cor de pele eu vou esquecer três linhas hoje vou pintar três linhas de cor de pele que é a cor do meu boneco no meu caso né pronto aí agora nós com o braço esquerdo de novo vou aqui e já volto tá pessoal pronto pessoal voltei aqui agora vou ver onde é que eu tava tá acho que eu ia pintar o braço esquerdo por fora né então eu vou pro lado esquerdo mas já tá pintado então é a mesma coisa agora deixa eu ah é tá pintado então o nosso boneco pode se dizer que está ok eu acho né deixa eu só terminar de ver aqui ocultar o braço esquerdo o braço esquerdo não vamos ver a perna direita como é que fica vamos virar pro lado direito ok então pelo jeito o nosso boneco já está pronto o nosso skin não vamos cortar aqui a cabeça e olhar do topo cadê o topo aqui o topo sem falta da cor a isso aqui que é a cor de pele eu acho né acho que é a cor de pele acho que aqui você pinta de cor de pele eu acho é se eu não me engano é cor de pele então peraí deixa eu ver se tem mais alguma coisa deixa eu olhar de baixo não é não adianta ocultar a perna esquerda né pra que ocultar o corpo não agora vamos olhar de baixo ok agora vamos olhar de frente ok agora vamos olhar de frente nosso corpo pronto olha só que maravilha nossa skin né pelo menos pra mim né tá meio que legal bem bonita eu gostei então está pronto a nossa skin aí agora pra você salvar pra jogar no craftman no craft palace no seu jogo aí você vai vir aqui nesse tipo nesse bloco de notas mais ou menos isso se você tiver o Minecraft Pocket Editon você clica no Minecraft Pocket Editon mas se não você clica na galeria como eu agora eu vou lá pro Craftman no meu caso o Craft Palace para eu mostrar pra vocês como foi que ficou nossa skin no jogo tá peraí deixa eu colocar aqui em pausinha pronto pessoal já estou aqui no Craftman e Craft Palace no meu caso aí você como você é personalizado você vai vir no bonequinho personalizado se você não tiver nenhum boneco personalizado aí no jogo não vai tá nada agora se você tiver batado pra esse bonequinho aqui aí você clica aqui e vai pra sua galeria aí você clica na foto do seu boneco personalizado que já vai estar salvo lá agora eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficou e agora vamos criar um novo avançado não criar mundo acabou tá construindo terreno pra gente ver como foi que ficou nosso boneco em jogo deixa eu migrar esses blocos pronto agora vamos mudar a visão de pessoa esse daqui é o nosso boneco por trás eu acho que deu tudo certo não deu? deu! pela primeira vez deu tudo certo mas menos esse negocinho do pé ali embaixo acima da calça ela ainda ficou sem ser cor de pele mas o resto deu certo pela primeira vez eu fiz meio que certo agora vamos ver de frente nossa de frente até que ele parece mais vivo mas legal porque de trás não é até assim não até ficou legal pessoal admitem ficou legal só a perninha que eu não aprendi a pintar direitinho essa perninha mas eu aprendi e vou aprender acho que a pessoa tem que ocultar a cabeça e o corpo também tudo ao mesmo tempo agora eu aprendi agora sim eu sou foi mas é isso pessoal essa é nossa nova skin oficial do canal é aquela bonitinha né é dá um desconto aí né porque ainda estou aprendendo a fazer skin legal